É acima do cantador olhar, de longe o bailado Minha linda no tablado vai sarandeando graciosa Mas a presença luminosa do seu olhar me consola Me abraço na viola e em cada nota que eu floreio Me vejo num sapateio, totatu e castanhola Me vejo num sapateio, totatu e castanhola Minha linda no tablado vai larpeio, totatu e castanhola Me vejo num sapateio, totatu e castanhola Será bem que as meninas façam para o troteiro E para tirar a coelha do salão E para tirar a coelha do salão E para tirar o salão E para tirar a coelha do salão